Música Boa tarde, sexta-feira 20 de setembro no ar, o telejornal em pauta. O deputado petista José Ricardo realizou na manhã de hoje, em conjunto com o deputado Wanderlei Dallas, do PMDB, uma audiência sobre políticas públicas voltadas aos jovens com foco no recém-sancionado Estatuto da Juventude. O Estatuto assegura o acesso dos cidadãos de 15 a 29 anos a serviços essenciais. Outros temas relativos à matéria, como a redução da maioridade penal, também foram alvo de debate. E no plenário Rui Araújo aconteceu uma sessão especial em homenagem aos 10 anos do Barco Pai, proposta pelos deputados Chico Preto e Sinésio Campos. Iniciado em 2003 para levar às populações dos municípios mais distantes serviços essenciais nas áreas de saúde, cidadania e ação social. Três unidades móveis compõem o projeto, que já realizou mais de 3 milhões de atendimentos. Você acompanha tudo no Aleão Notícias, às 8h30 da noite, ou no portal da Assembleia. Fique agora com os principais fatos do dia de ontem. Para você, um ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Em pronunciamento, o deputado Orlando Cidade fundamentou a decisão ao justificar a competência da comissão, que, segundo ele, é de analisar apenas a questão de admissibilidade e não cabe manifestação quanto ao mérito. No entendimento do relator, diversos critérios não foram respeitados para a instalação do inquérito. Entre eles, a insuficiência de provas apresentadas pelos parlamentares que representaram contra o deputado Ricardo Nicolau. O deputado afirmou que o trabalho da comissão foi pautado pela legalidade e transparência e indicou a suspensão do processo no âmbito legislativo. Nós agimos dentro do regimento da Casa, acompanhando a Constituição Federal, a Constituição Estadual, acompanhando tudo que envolve a legalização. O que constatamos é que, nos dois processos, houve erros grosseiros que não dá para se admitir um recurso da maneira como foi proposto. A forma que foram apresentadas as duas solicitações foram invadas de erros que nós não podíamos, de forma alguma, dar a admissibilidade desse recurso. Então, fizemos o sobrestamento para que lá na frente se julgue. Durante a manifestação do relator, alguns deputados pediram a parte para parabenizar a decisão. O deputado Abdala Fras considerou legítimo e consciente a postura do deputado Orlando Cidade ao emitir um parecer técnico após analisar os fatos. O deputado estadual Davi Almeida, presidente da CCJ, reconheceu a atuação do relator do processo e classificou como constitucional as atitudes tomadas pela comissão. Para o parlamentar, os princípios institucionais foram resguardados porque não cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisar a quebra de decoro. Vossa Excelência relatou uma matéria das mais importantes desta Casa. Eu, como presidente, eu posso dizer que estou tranquilo com relação à sua isenção e com relação ao seu compromisso com os princípios constitucionais. Reconheço a sua capacidade e reconheço a sua atuação à frente deste processo. Vossa Excelência agiu da forma como teria que agir, com isenção, falei anteriormente, agindo pelos princípios constitucionais. E eu quero aqui deixar claro, a Comissão de Constituição e Justiça, ela não analisa condutas de deputado, ela não analisa quebra de decoro, ela analisa admissibilidade e constitucionalidade. O deputado Ricardo Nicolau se manifestou a respeito da decisão da CCJ sobre o processo de investigação do suposto superfatoramento da obra do edifício garagem. O parlamentar se mostrou tranquilo e disse que aguarda a decisão do Tribunal de Justiça. Na Justiça nós teremos a oportunidade, de forma legal e técnica, de comprovar todos os atos que eu pratiquei na Assembleia Legislativa. Então, eu estou muito tranquilo, muito tranquilo com aquilo que foi feito. Agora, os membros da comissão aguardam a decisão do Tribunal de Justiça para voltar a se manifestar sobre o caso. O contrato foi firmado em 2009 entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e o Governo do Estado para pavimentar cerca de 100 quilômetros da rodovia 317, que liga o município de Boca do Acre, no Amazonas, a capital Rio Branco. A obra foi orçada em R$ 78 milhões, onde parte dos recursos viriam do Governo Federal como obra do Programa de Aceleração para o Crescimento, o PAC, e o restante do Governo do Estado. O contrato foi cancelado em 2011 por conta de a obra apresentar irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas da União. Entre elas, a falta de licenciamento ambiental e preços excessivos frente ao mercado. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, o DENIT decidiu suspender o contrato de pavimentação da rodovia devido às pendências. Ou seja, esse convênio foi extinto e foi repassada a assunção do restante da obra para ser concluída pelo próprio DENIT. Nós prestamos conta de tudo que foi feito e foi feita a entrega para a obra para o DENIT e daqui para frente cabe ao DENIT desenvolver o restante do projeto. No total, 65 quilômetros da estrada foram pavimentadas, mas dois trechos que compreendem terras indígenas estão pendentes. O DENIT afirma que está aguardando o levantamento que está sendo feito pela empresa responsável pela construção para só então dar continuidade às obras da rodovia. O DENIT contratou uma empresa, o DENIT Brasília, contratou uma empresa para fazer exatamente o levantamento dessas obras remanescentes na 317. O DENIT não pode neste momento licitar a continuidade das obras porque não sabe exatamente o quantitativo que o Estado executou para que ele possa licitar esse remanescente. E é isso que está sendo feito e a previsão de conclusão desse levantamento é para outubro ainda deste ano. Só então o DENIT poderá iniciar um procedimento licitatório para contratar a empresa para executar as obras de pavimentação, dar continuidade. O município de Boca do Acre possui o maior rebanho bovino do Estado. Os agricultores locais afirmam que o escoamento da produção está sendo prejudicado por conta da situação da estrada. Eles ameaçam fechar a rodovia caso o problema não seja solucionado. E para nós, produtores rurais e a população de Boca do Acre ficam lá na lama, essa é a verdade. E tem o outro trecho na frente, que são 10,5 km, que está relacionado aí entre a divisa que seria da Cunha Gomes. Mas eu quero só dizer assim para vocês, eu acho que já foi muito falado, muito discutido, está na hora de chegar, de resolver a situação. Porque a população vai chegar o momento que não vai aguentar mais, vamos voltar a fazer paralisações, até nós, produtores rurais, se não resolver esse ano, dar um ponto final disso, a gente vai ter que começar a mobilizar outras ações para poder acontecer. Não é possível, né? Uma audiência pública proposta pelo deputado Adjuto Afonso discutiu o assunto. O parlamentar afirmou que a Assembleia Legislativa deve intervir no caso, já que a situação da rodovia está prejudicando a economia do Estado. Hoje, tem uma área que não foi pavimentada justamente por uma reserva indígena, que a gente quer saber se realmente essa obra está contemplada no parque, se essa reserva indígena vai poder agora pavimentar e parece que mais 10 km que falta, que justamente não foi contemplada. Nós esperamos que as pessoas envolvidas, o DENIT e a CEINFRA, nos digam que aqui a gente pode fazer uma nota. Se tivermos que ir à Brasília novamente, iremos à Brasília. O que não pode é a população ficar à mercê desse serviço tão importante para a região. A cobrança da tarifa de esgoto havia sido suspensa após uma ação do presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, deputado Chico Preto. A cobrança indevida era praticada desde 2004 pela concessionária Manaus Ambiental. Porém, uma nova decisão da Justiça Estadual faz com que pelo menos 19 bairros de Manaus voltem a pagar por um serviço que não é prestado. De acordo com o parlamentar, houve uma decisão equivocada do Tribunal de Justiça. A primeira decisão foi dada pelo juiz titulado da Vale de Fazenda Pública. E essa decisão favorável aos consumidores, favorável àquilo que nós havíamos pedido, que era a suspensão, foi questionada junto ao presidente do tribunal, que é o desembargador Imootinho. O desembargador Imootinho, num voto duro, ele manteve a decisão do juiz de primeiro grau. Acontece que, em um dos deslocamentos do desembargador Imi, para cumprir a agenda oficial, assume o vice-presidente, que é o desembargador Rafael Romano. E a empresa, por certo, eu quero acreditar nessa versão, induziu o desembargador Rafael Romano a erro, contando aquela história que a empresa vai quebrar, se não arrecadar, enfim. E aí, o desembargador Rafael Romano, na sua livre interpretação do assunto, suspendeu esta decisão. Chico Preto afirmou ainda que a população manauara será constrangida com o retorno da cobrança da tarifa e firmou o compromisso de lutar para que haja uma nova reconsideração do tribunal. Tão clara o constrangimento, o crime que é cometido contra o consumidor, que esse assunto agora, levado ao pleno, ou seja, todos os embargadores vão julgar o assunto, eu tenho a convicção de que nós teremos uma vitória no pleno. Quer dizer que o assunto encerra? Não. Esse assunto vai chegar às raias do Superior Tribunal de Justiça, e quem sabe até às raias do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer, além disso, é que a minha convicção é o seguinte, o sofrimento é passageiro, mas desistir é para sempre. E nós não vamos desistir de continuar discutindo essa questão. Estavam isentas da cobrança da tarifa Distrito Industrial, Conjunto Atílio Andreasa, Condomínio Ayapuá, Cidade Nova 1 e o Conjunto Nova Cidade. O programa Água para Manaus é uma ação do governo do estado criada com o objetivo de acabar com a falta de abastecimento de água nas zonas norte e leste da cidade. A estrutura física do proama já está concluída, e um consórcio público foi firmado entre o governo do estado e a prefeitura de Manaus para definir as regras necessárias para que a água chegue de fato à população. O tema foi debatido na Assembleia Legislativa. O deputado José Ricardo quer saber do Tribunal de Contas do Estado os detalhes dos gastos realizados para a construção do proama. Segundo o parlamentar, os custos são elevados, o que pode indicar irregularidades. O Tribunal de Contas do Estado parece que está fazendo uma investigação, verificando possíveis irregularidades nos contratos de construção do proama, valores que ultrapassam aparentemente 500 milhões de reais. Até então era divulgado que tinha gasto em torno de 400 milhões para essa obra. Então eu vou solicitar uma cópia desse parecer e ao mesmo tempo verificar quais são os passos que o tribunal está dando nestas investigações, que eu não sei se são já irregularidades comprovadas ou indícios ou aparentemente dúvidas que tem. Vou pedir o relatório. Líder da maioria na Aleã, o deputado Chico Preto afirmou que a análise dos gastos pelo TCE é uma função do órgão e acredita não haver problemas na execução da obra. O parlamentar está preocupado com as próximas ações que serão desenvolvidas para levar água para as famílias manauaras. O que me interessa agora é que a água chegue lá. E para isso nós votamos aqui a formação desse consórcio. Eu entrei em contato com o engenheiro Sérgio Elias, que é o coordenador apontado pela Prefeitura de Manaus, desse consórcio. E nós estamos combinando com ele uma visita técnica aos bairros que estão sofrendo hoje, ajustes, obras, e vamos comprovar, porque ele mesmo já me disse, que tem muitos bairros que já estão com água 18, 20, 21 horas de água por dia, coisa que não tinha há pouco tempo atrás. Ainda não foi definido qual será a forma de gestão do serviço de distribuição de água fornecido pelo PROAMA. O deputado José Ricardo defende que o programa seja controlado pela administração pública. A Fundação Nacional de Saúde, mais conhecida como FUNASA, é um órgão que compõe o Ministério da Saúde. A instituição federal é responsável por desenvolver ações de acesso ao saneamento básico para a população. A FUNASA possui uma superintendência no Amazonas, que recentemente trocou a direção. Com o objetivo de descobrir as ações promovidas pelo órgão, o líder do governo na Leã, deputado Sinésio Campos, convocou a presença do novo diretor da FUNASA no plenário da Assembleia Legislativa. A FUNASA tem um papel extremamente importante. Leva água para as comunidades, atender demandas que, na verdade, estão reprimidas. E antes tinha um superintendente, que era o Rômulo, e agora tem o Gedeão Timóteo Amorim, que acabou de assumir. Então, independente de quem esteja sentado na cadeira, é dever de ofício vir prestar esclarecimento. É um órgão federal extremamente vital, principalmente, para as comunidades interioranas. E é importante a gente ouvir um levantamento, o que a FUNASA, de fato, está fazendo para melhorar as condições de vida da população. A sessão de tempo que irá ouvir o superintendente estadual da FUNASA, Gedeão Amorim, deve ocorrer na primeira semana de outubro. O presidente da Câmara de Uarini considerou positiva a possibilidade de atualizar as leis do município, localizado a 565 quilômetros de Manaus. De acordo com ele, a administração da localidade tem sido prejudicada, já que a lei orgânica já tem mais de 20 anos e precisa ser atualizada. A nossa lei orgânica é de 1990 e ela é altamente defasada. E até surgiu o secote, a nossa Câmara não tinha um norte para procurar para que a gente pudesse melhorar essa situação. Felizmente, surgiu o secote e tão logo a gente soube da parceria, a gente procurou o secote para que a nossa lei orgânica e o regimento interno sejam atualizados. O que para nós é um grande feito, porque uma vez que a nossa lei orgânica e regimento interno são de 1990, dificulta muito a nossa administração. Para o presidente da Câmara de Eirunepé, a assinatura do termo de adesão é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no interior do Estado. Raimundo Pinheiro destacou o esforço da Aleã em levar desenvolvimento aos municípios por meio do secote, tanto com a atualização das leis, quanto com a doação de equipamentos às localidades. Com o secote e toda a sua equipe, se coloca à disposição, isso não tem nenhum custo para as câmaras municipais. Agora, mais uma novidade boa é o site que a Assembleia Legislativa está proporcionando para as câmaras municipais. Eu já fiz minha adesão também, da forma que fiz com a lei orgânica e com o regimento, fiz também ao site. E vou estar passando todas as informações necessárias para que a gente possa, o mais breve possível, estar colocando no ar o site também da Câmara Municipal de Eirunepé. Isso valoriza as câmaras municipais, essa atitude da Assembleia Legislativa de auxiliar os municípios, as câmaras municipais. Isso valoriza o nosso trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, ratificou o compromisso da Casa em atualizar as leis de todos os 61 municípios do interior do Estado para que haja adequação à Constituição Federal. O trabalho do Secote, a gente sempre tem dito que é um trabalho de extrema importância para o povo do Amazonas. A partir do momento que a Assembleia Legislativa consegue realizar um termo de cooperação com alguma Câmara Municipal, e hoje, nesse caso especificamente com os municípios de Uarini e Eirunepé, vai modificar para melhor, com certeza, o dia a dia dos munícipes dessas duas cidades, Uarini e Eirunepé. Porque quando a gente muda a lei orgânica do município e quando a gente muda para melhor, e quando eu falo a gente, na verdade, são os vereadores que fazem esse trabalho, porque nós apresentamos algumas sugestões e eles votam a respeito dessas matérias, são leis que com certeza vão melhorar o dia a dia da população. A presidente da Câmara de Barcelos, que já havia assinado a parceria, também participou da reunião e falou da importância do Secote ao permitir que as leis sejam elaboradas de acordo com as constituições federais e estaduais. Com certeza, nós já assinamos o termo de adesão e nós precisamos desse termo de cooperação técnica para que nós possamos estar fazendo a revisão da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, dentro das leis que regem o nosso, no caso, a Constituição Estadual, que rege o nosso Estado, e a lei máxima, que é a Constituição Federal. Então nós precisamos de pessoas capacitadas para estar nos orientando, para que possamos estar fazendo a nossa lei de forma correta. O deputado estadual, Abdala Fras, afirmou que já tem percebido mudanças positivas nos municípios que têm parceria com o Secote. Com certeza, a implantação do Secote pela 17ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado vai ser, a meu ver, uma das mais importantes iniciativas que essa nossa legislatura vai ter quando passar para a história do nosso Parlamento do Amazonas. E eu tenho certeza que os reflexos já estão começando a ser sentidos. A capacitação, a melhoria na qualidade legislativa das nossas câmaras municipais já começa a ser vista. Os nossos vereadores já têm uma competência melhor para a elaboração das leis. A própria prefeitura, através do treinamento dos seus funcionários, que o Secote também propicia, também já começa a ter um retorno positivo para a comunidade. Enfim, eu acho que esse projeto realmente vai ficar para a história como uma das boas iniciativas que essa casa teve ao longo da sua história. Os regimentos internos e leis orgânicas devem demorar de 30 a 60 dias para serem concluídos. A Assembleia também disponibiliza aos municípios do interior bens inservíveis à casa e cursos de aperfeiçoamento por meio do sistema de IPTV. Somente no Amazonas residem mais de 50 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Visando oferecer mais acessibilidade e qualidade de vida a esse público, o deputado estadual Arthur Bisnetto apresentou na Assembleia Legislativa sete projetos de lei. Um deles é voltado para o acesso à leitura, com a inclusão de livros digitais, em áudio e ainda em braile. O acervo deverá ficar disponível em todas as bibliotecas públicas, privadas e universitárias do Estado. Na busca de incluir digitalmente os portadores de deficiência, o parlamentar protocolou um projeto que torna obrigatória a adaptação de computadores para ser utilizados por eles. Bisnetto também apresentou o projeto que instala em ônibus que fazem rota intermunicipal e interestadual, dispositivos sonoros que permitem avisar ao passageiro deficiente os próximos pontos de parada por qual irá passar. Ainda na questão do transporte, o deputado apresentou o projeto de lei que obriga as empresas e associações de rádio táxi e de transporte intermunicipais a disponibilizarem na frota veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. E dando atenção às mães de filhos deficientes, Bisnetto apresentou um projeto que amplia a licença maternidade para mais três meses às servidoras públicas estaduais com filhos recém-nascidos, portadores de deficiência física, mental ou com má formação congênita. Outro projeto tem por objetivo assegurar aos deficientes visuais o direito de receber boleto de pagamento em braile. E ainda em relação aos serviços, um projeto do parlamentar que inclusive já foi aprovado na casa, obriga agências bancárias a disponibilizarem caixas eletrônicos preferenciais e adaptados para ser utilizados pelos deficientes. Duas semanas de preparo, assistindo sessões plenárias, participando de cursos e palestras para entender como funciona o poder legislativo. Esse foi o Parlamento Jovem da edição 2013 da Assembleia, que contou com a presença de alunos de escolas públicas e privadas do Estado, no qual foram apresentados pelo menos 300 projetos. O resultado de todo esse trabalho foi a escolha do projeto de lei da estudante Jamile Rossetti, aluna do terceiro ano do ensino médio da Escola CIEC, em Manaus, que irá representar o Amazonas na edição nacional. Jamile destacou a satisfação em participar do programa. Uma satisfação com certeza muito grande, né? Porque eu concorri com vários projetos e eu sei que teve muitos projetos bons. Eu estou muito honrada de o meu projeto ter sido escolhido. Eu espero realmente que ele consiga virar uma lei. E é muita responsabilidade, com certeza, estar representando o Estado todo, mas eu estou me preparando bem para chegar lá e fazer bonito. O projeto dispõe sobre a criação de cursos de capacitação para deputados federais que ingressarem no Parlamento em primeiro mandato. Segundo a aluna, o intuito é preparar os políticos para representar a população. E citou como exemplo de despreparo o deputado e cantor Tiririca, eleito com mais de um milhão de votos. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim que eu te conto. Jamile destacou os objetivos dela durante a edição nacional. Primeiramente, eu chegar lá e ser presidente do Parlamento Jovem Nacional. Então, a gente chega no domingo e na segunda já é a posse. Então, eu estou tendo contato com os outros deputados jovens dos outros estados para ver se eu já consigo conquistar alguns para chegar lá e ter esses votos. E defender também meu projeto para que ele seja também escolhido lá, e não só pelo Amazonas, mas pelo Brasil todo. A estudante irá para Brasília no próximo dia 22 e concorrerá com mais 72 representantes de outros estados brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.